Seis horas e quarenta minutos da manhã, apreensão de maconha na Raposo Tavares, informação pra ele, Guilherme Oliveira, como é que foi essa apreensão aí, conta tudo, Guilherme. Mais uma apreensão de drogas, né, Pedro? Bom dia pra você, pra Silvânia, pra quem nos acompanha aqui no Pulo do Gato, a gente vem trazendo aqui na programação, né, diversas apreensões de drogas, polícia aqui do estado de São Paulo atuando firme nesse combate ao tráfico de drogas, principalmente nas rodovias de São Paulo. Dessa vez, Pedro, como você disse, na Raposo Tavares, na altura ali de Presidente Prudente, no interior. Dois motoristas e uma guia de viagem foram presos ontem, depois que eles foram flagrados com uma tonelada e meia de maconha no bagageiro e também num fundo falso de um ônibus que foi interceptado em Presidente Prudente. Os policiais estavam em patrulha, decidiram então parar com o ônibus e ali num interrogatório informal, os policiais perceberam o nervosismo das três pessoas e também ali os depoimentos não estavam convergindo, cada um falava uma coisa, os policiais estranharam, então eles fizeram uma varredura no ônibus e encontraram essa quantidade significativa de maconha. Para quem está na live, o Igor Nascimento coloca a imagem desse ônibus com toda a maconha já do lado de fora, essa maconha prendida pelos policiais militares. Os policiais então identificaram que esse trio saiu do Paraguai iria levar essa droga, essa quantidade de maconha, uma tonelada e meia até a cidade de São Paulo, aqui a capital paulista, mas os três foram interceptados em Presidente Prudente no interior de São Paulo. Os três foram presos e o motorista já possui passagem por tráfico de drogas, ou seja, já é do crime organizado e essas pessoas que tentam ali levar drogas de um ponto a outro, mas dessa vez deu ruim para os três, pessoal. É isso aí, não adianta o Supremo querer descriminalizar, a polícia continua prendendo drogas e é isso que tem que fazer, tirar de circulação essas porcarias que destroem famílias e atrapalham muito, muito a nossa vida. Ponto para a polícia aí da Raposo Tavares, que fez mais essa apreensão volumosa de maconha, a marihuana. Obrigado, Guilherme Oliveira. Valeu.